Ah, firmeza no lance, eu estou acabado, porque eu comecei a trabalhar, era 8 da manhã, agora é meia noite e meia, né, então faz as contas aí, e eu vou gravar vídeo, por que eu vou gravar vídeo? Porque é o tempo que eu tenho! E agora eu vou falar das séries que eu vi, esse quadro maravilhoso aqui nesse canal, então eu vi, roda a vinheta! E gente, já se inscreve aí no canal, que você já sabe como é que funciona, né, eu não vou ficar aqui me enrolando tanto, como eu já me enrolo, sendo prolixos geralmente que eu sou, mas é o seguinte, eu vi a temporada inteira de Patrulha do Destino! Dumpetro, que série maravilhosa, que delícia de série, que delícia de plot, que delícia de roteiro, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz de assistir essa série, que eu fiquei animado e voltei a assistir séries, porque eu tava um pouco desanimado, eu tava um pouco desgostoso com série no geral, nada novo, nada diferente, nada do que a gente já tá, né, é sempre a mesma coisa, e a gente já tá, é, já fica meio... E Dumpetro me trouxe uma motivação porque me resgatou a originalidade, tudo bem, você pode falar, não, mas isso parece tal coisa, não, mas parece tal coisa... Se a gente fosse agir assim também, né, Star Wars é um amálgama de um monte de coisa ali, e Dumpetro, eu não tô falando que é como Star Wars, né, eu só tô colocando que existem diversas coisas que eles tiraram de outras coisas, mas na junção ficou algo único, algo diferente do que é hoje em dia, e algo fenomenal. Vale frisar o casting, né, o casting é muito bom, tem vários atores que a gente fala, eu conheço essa pessoa de algum lugar, mas não sei, eu conheço essa pessoa, parece essa pessoa, mas essa pessoa, entendeu? E eu queria falar um pouco do casting, por exemplo, a April Bowlby, que faz a... a... Ah, mas ela acha que ela não é bem elástica, né, ela ainda não... Nenhum personagem, eu vou entrar nos personagens daqui a pouco, mas nenhum personagem ainda tem... É full power, né, nenhum personagem ainda sabe dominar o seu poder, todos os personagens são muito quebrados, são humanos apesar de superpoderosos, Esse é o grande conflito que a série coloca, e o vilão, que eu acho de uma genialidade como eles colocam o vilão, e como o vilão é... é maravilhoso, e a quebra da quarta parede, como as pessoas adoram colocar como genial, mas como ele satiriza isso, e como ele coloca, é... é espetacular, é espetacular. É... ressalva pra uma cena no penúltimo episódio, acho que era no penúltimo episódio, que mostra realmente o pôster da série... Gente, é... é muito legal, é muito legal. Então vamos lá, vamos voltar pro casting, eu... eu... eu fico feliz, eu fico empolgado, vamos lá. April Bowley, eu lembro dela de How I Met Your Mother, mas eu... ela fez muita sitcom, ó, ela fez Two and a Half Men, Big Bang, ela é aquela... ela fez um monte de ponta em série, é a típica atriz americana, que a gente sabe o rosto, mas ela... mandou muito bem, mas muito bem mesmo nesse papel. Mais um ator que a gente fala, nossa, essa cara... eu já vi esse cara em lugar aqui, ó... Alan Tannick. Ó, ele fez Rogue One, fez Firefly, fez Eu, Robô... Caralhão, grande dublador esse cara. Nossa, ele fez... faz muita voz. Tá em quase todas aí, dublando. Ó, de série, ele fez V. É extensa aqui a lista de dublagem dele, hein? Aí tem essa Diane Guerreiro, confesso que eu não lembro dela, eu acho que eu lembro dela só em Orange is the New Black. Eu não achei que ela sustentou muito bem no papel, eu acho que ela... Não, na verdade ela manda bem, ela manda bem, mas eu acho que faltou algum... faltou alguma coisa. Alguma coisa nessa atriz. Não foi a melhor, não. Aí tem o Matt Bomer, que ele é muito foda, né? Faz Magic Mike, gostosão. Mas ele também fez uma série que eu assisti alguns episódios que eu até gostava. É White Collar. Ele é o protagonista de White Collar. Série que durou, durou bastante tempo. Ele também fez algumas temporadas de American Horror Story. E manda muito bem. Esse é um ator que eu acho bom, acho que ele ainda merece um papel grande em alguma coisa de ponta aí. Porque ele tem esse estilinho padrãozinho, bonito, sabe? Só que ele realmente manda bem, ele manda bem. E o personagem dele é muito bom, né? O personagem dele tem um conflito muito pesado, né? E é interessante demais, demais. Aí tem o Braden Fraser, que tá bizarro, né? Ele foi um grande galã antigamente. Ele fez os filmes da Múmia, né? Que são muito conhecidos, mas ele fez muito filminho nessa época. Que ele foi bem... Ele... E aí... Mas aí ele sempre trabalhou, sempre trabalhou, ó. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. E aí eu acho que ele tá muito bem no papel. E é muito legal, né? Um cara desse calibre fazer um papel que ele mal mostra o rosto. É, sensacional. Aí tem o Timothy Dalton, né? Que é um grande ator, né? Ó, fez diversos filmes e... Esse é das antigas, né? Ó, dos anos... Tem papel dele dos anos 60 em série de TV. Esse é um grande ator mesmo. O cara é foda. Pelo menos ele tá foda nesse papel do Dunn Prattle, né? Dunn Prattle... Petrol. Petrol. Aí temos o... Joy Van Waite, que fez o Ciborgue. Esse eu confesso que eu não conhecia muito. Manda muito bem no papel dele. E eu queria destacar aqui... Achei esse Davan Long, que fez o Flex Metalo. Que mandou muito bem com o Flex Metalo. Eu gostaria de ver uma minissérie de Flex Metalo. É muito bom, é muito legal. Tem o Flex Metalo, eu acho que é... É... Peraí que eu vou pegar. Ó, eu comprei essa edição de luxo do Flex Metalo, que é Graham Morrison e Frank Quietly. Que são dois caras maravilhosos. E... Porque eu adorei o Flex Metalo da série. E... Bom... É... Eu não espero nada menos do que algo muito bom. Aqui. Eu vou ler e eu posso trazer aqui pra vocês. Eu vi! Enfim. A série. Por que que a série é muito boa? Porque a série... Ela sabe que a série é uma série. Ela se desconstrói dessa maneira. Pode parecer bizarro falar dessa maneira. Ou ruim. Mas a série é beira... Beira alguns momentos que fala assim... Cara, isso é maravilhoso. Isso é demais. Isso é surreal. E eu acho que essa é a palavra pra definir algumas coisas dessa série. Não... Eles não pretendem salvar o mundo. Eles não pretendem nem salvar a cidade. Eles só querem viver a vida deles sem encheção de saco. E já era. E resolver os próprios problemas. Os próprios B.O.s. E aí você se coloca em alguns lugares. E se eu tivesse poder? Olha que bosta que seria. Não é? Olha, agora eu sou super poderoso e virei um herói. Seria uma merda. E aí eles colocam... E o surrealismo da série... A série coloca os plots... Mas assim, de uma maneira tão engraçada. Os vilões. O porquê que dá problema. Os motivos. E ela se desconstrói toda hora. E cria a personagem. E tira a personagem da mesma maneira que criam lá os personagens. Que são os bostinhos que ficam importantes. Daqui a pouco já não é mais nada. E o conflito entre cada um. E como realmente não tem ninguém que é heróico ali dentro. Mas precisa ser. E como o vilão, ele sabe o que tá acontecendo. E o plot final. Aonde que o vilão tá é maravilhoso. Sabe? E essas coisas me pegam, sabe? Quando a pessoa consegue ser criativa. Mas de uma maneira simples. E sem ter que fazer algo tão rebuscado na criatividade. Eu acho isso de uma genialidade tão legal. Sabe? De uma coisa tão... Porra! Você conseguiu. Você conseguiu. E eu quero ver uma segunda, uma terceira temporada. E eu acho que tem tanta... Eles abriram essa série. Sabe? É... Assim, eu vou comparar por uma... Putz, mas por favor, né? Sabe o Rick and Morty? Que você sabe que pode fazer 50 mil temporadas. Que história tem? E eles não se preocupam com... Ai, nossa, é isso, é aquilo. Tipo, eles vão... Dá pra fazer história de tudo, né? Tem milhares de possibilidades. Patrulha do Destino também. Patrulha do Destino, eles abrem de uma maneira que você pode ter... Tipo, não é de possibilidades. Você pode fazer o que quiser. Você pode criar o que quiser. Porque abre a você misturar e abre a você não levar a sério o universo em si. Vale frisar que esse universo da DC de séries eu tô amando. Eu assisti Titans, eu já falei aqui, eu gostei muito. Eles entenderam que, tipo, é bem produzido pra caramba. Só que eles não precisam ter a pretensão de ser um absurdo de legal, assim. Tipo, Arrow e Flash. Que também são séries da DC, sacou? Não, são séries adultas feitas pra marmanjo. Tipo, selo vértigo de séries, saca? Que agora não tem mais selo vértigo, mas deu pra entender. Tipo, é um selo mais adulto de séries, né? Não é tipo essas séries Supergirl, Arrow, Flash e todas que você pode colocar nesse mesmo tipo de conteúdo. É um conteúdo muito mais maduro, é um conteúdo que fala de sangue, de sexo, é muito mais pensado. O plot dessa série, apesar de ter pra caramba essas paradas sobrenaturales, o plot é muito interno de cada um, é como cada um tem que lidar com seus problemas pessoais. Os poderes chegaram e trouxeram problemas também, mas os problemas eles já carregavam antes de ter poder. Eu acho que é aí que tá o ponto principal e crucial dessa série. Eu quero só ver, porque agora que a Warner anunciou sua plataforma de streaming, que vai ser, eu acho que HBO Plus, ou é alguma coisa, é HBO alguma coisa, eu não vou me recordar. Eu espero de verdade que eles acreditem e eles continuem essas séries tão legais. Enfim, a gente tem que aguardar. Eu espero que venham boas séries e que eles, dentro desse novo serviço de streaming, e continuem investindo nesse tipo de série adulta, de herói, que me atinge. E eu sou o público perfeito pra esse tipo de série. Você gostou? Você viu? Não viu? Então assista pra ter um cansaço agora, de verdade, que agora é uma da manhã e eu tô acabado. E eu ainda vou editar esse vídeo para publicar, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido. Eu espero que vocês deixem o like, vai lá no canal da Nutricom, Vamos Falar de Bicho, que eu estou no Vamos Falar de Bicho. Também estou no canal do Milkshake, MilkshakeJP. E pelas interrebs aí, pelo mundo afora aí, estou feliz aí, estou aí. Valeu, gente, eu vou ficando por aqui. Gustavo, você trabalha pra caralho, como é que você assiste série? Dorme uma hora a menos na sua vida e assiste um episodinho por dia. Eu tô assistindo um episódio por dia e já era. Valeu, gente, abraço. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma